Ih, metade do ano já passou. E o que o governo federal fez? Olha, o governo promoveu a união. A união do desenvolvimento econômico e da política social. Com isso, o que a gente vê é a reconstrução. A reconstrução de todas as políticas públicas que já deram certo. Tô falando de Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, o Pronaf, Investimentos em Cultura, o Cuidado com o Meio Ambiente, PAC, Escolas de Tempo Integral, a Farmácia Popular, o PAA, Plano Safra, Respeito Internacional, Brasil Sorridente, Plano Nacional de Alimentação Escolar. Ufa, é coisa, viu? Mas também tem muita novidade na área. Piso da Enfermagem e da Educação, Lei Geral do Esporte, Ministério dos Povos Indígenas e Cuidado com os Yanomami, Ministério das Mulheres, Ministério da Igualdade Racial, Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, o Desenrola que é pro povo voltar a ter nome limpo, a nova regra fiscal, a reforma tributária, Lei da Igualdade Salarial, o desconto em carros populares, o PAS para reduzir a violência, o Brasil sem fome, diálogo com todos os setores. O resultado? O Brasil está melhorando e voltando a ter o tamanho que ele merece ter. Depois de tempos tão difíceis, a gente vê o povo voltar a sorrir como um governo que está colocando o Brasil no rumo certo para garantir um futuro melhor para você e para a sua família. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.